Sabe por que é que as famílias de antigamente protegiam melhor seus filhos? Porque os vizinhos e amigos também ajudavam a criá-los. Se você tem mais de 30, tu sabe. O vizinho via você fazendo alguma coisa de errado. Ó, vou falar para o teu pai. E como é que nós fazia? Não vai? Fala não. Fala não. Senão eu vou apanhar. Hoje, se mete na sua vida. Aliás, se você achar meu pai para falar com ele, me avisa que eu estou precisando falar com ele. Porque às vezes tem pai que não tem nem tempo. Olha o filho sentado na sala e diz para a mulher, quem é esse menino aí? Ele diz, ó o Jorginho, nosso filho. Menino, vem cá Jorge, pode me te dar um abraço.